Nós vamos receber agora um casal que veio se apresentar, sejam bem-vindos, bem-vindos. Como é teu nome? Samanta. Samanta, e você? João. João, vocês estavam dançando dança de par, certo? Como foi pra vocês estarem aqui hoje e poder se apresentar no palco do 35CTG? Ah, foi uma emoção muito boa, né? Porque foi o primeiro CTG e pra mim é uma emoção gratificante dançar aqui e representar bem o meu CTG. E pra ti? Como é a minha primeira vez, pra mim é uma grande emoção representar o CTG Lanceiros da Zona Sul, mesmo longe da nossa identidade. Que ótimo, sejam bem-vindos ao 35CTG. Nós ficamos muito felizes em recebê-los aqui hoje. E como eles, nós temos outros casais que vão estar se apresentando ao longo das próximas horas, nas danças tradicionais de par. E depois, mais tarde, com os grupos de dança mirim. Nós estaremos com vocês pelos próximos dois dias. Acompanhem a nossa programação. Acompanhem a nossa programação.